salve salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo no canal rapaziada voltando aos vídeos raízes aqui do canal filmando aí um pouco da nossa arte no projeto no golfão deve mostrar para vocês um pouco do processo aí do que que eu tô aprontando aqui e mostrar um pouco para vocês o que está acontecendo com o golfe é então apesar é o seguinte há uns meses pra cá nós estamos agora em janeiro em janeiro dia 27 28 é então o gol começou com o problema de cortar a ignição então assim hoje vai ser um vídeo bem pra quem monta fulltech vai ser um vídeo top vai ser bem interessante mesmo aí vamos lá é há uns meses pra cá o meu carro estava andando normalmente pegava e cortava ignição é cortava ignição e se batia na chave de fazer o baú de pegar mas não pegava de ignição cortada aí eu comecei a fazer teste de bobina troquei bobina qualquer bobina original final aí eu pensei que era o sensor de rotação só que o sensor de rotação eu mexia na posição dele lá o carro voltar a funcionar e morria de novo eu vou fazer um resumo assim ficou por um bom tempo assim aí eu fiquei com um problema andando de guincho andei de 20 novembro dezembro janeiro uma vez por mês no mínimo de 20 carro e aí eu peguei e teve um foi agora esse antes do final do ano né que bem no finalzinho do ano eu tinha trocado o sensor de rotação qualquer sensor de rotação original magnético amarelo e troquei bobina original magnético amarelo e as velas estavam em ordem tudo em ordem fiz teste nada do carro funcionar beleza aí teve um dia que o carro parou e aí eu tenho um eu já desmontei que eu tô fazendo aqui rapaziada mas isso aqui era nos relês antigo não liga as fiações aqui ó é isso aqui que eu vou até entrar no assunto e ficavam aqui uma chapa de acrílico colado pode entrar até os furos ali e ficava todos os relês aqui atrás da da do porta luva só que acontece eu andei vendo os vídeos na internet aí falaram para mim não não falaram para mim né mas falar no vídeo falar no vídeo que não era para economizar no aterramento não economiza no aterramento só que assim como eu fiz isso eu fiz esse meu pai é esse meu chicote da futec meio que baseado no antigo chicote que foi feito pelo primeiro mecânico foi uma merda mas tipo assim eu tirei a base do que é qualquer os seus sensores e tal tanto que eu eu vou tentar pegar aqui ó vou até colocar o flash aqui ó aqui é o negativo como é que o que eu vou explicar para vocês aí eu coloquei um negativo para cada sensor pode ver que tem um negativo dos sensores que funciona a futec que tem que se ligar direto na bateria certo e aí eu eu tinha feito tudo e coloquei tudo no painel só que o negativo só que o fio negativo que ligava diretamente da bateria ele é um fio fino não sei se eu vou ter um fio aqui mas era um fio fino só o que acontece rapaziada é conforme a gente vai andando nesse carro tá andando depois que eu fiz a injeção deve ter um ano ano e pouco depois que a gente vai andando o carro ele vai tipo perder na resistência dos fios ou vai aumentando não é sempre confundo mas meio que perde a existência não vamos dizer que fica na resistência original mesmo que a resistência que o carro tem que trabalhar só que só que a gente só o que acontece conforme o fio perdeu a resistência ele aumentou né não sei rapaziada depois se estire as dúvidas coloca nos comentários aí mas assim a futec não tá valendo direito então não tava chegando negativo suficiente o painel de relé né que era o negativo do da bobina do relé de bobina e conforme o carro esquentava que o fio esquentava ficava na tensão que ele tem que trabalhar ele não tava entregando direito porque era o fio era muito fino para alimentar todo o painel de relé então o que que acontecia o carro ia lá e morria porque o relé já não entregava direito a futec ela e cortava ignição aí rapaziada eu já sou tipo do seno é 8 e 80 comprei um fio de 18 milímetros 18 milímetros 16 acho que 16 milímetros não liga a bagunça veio ligado lá da bateria direto que a bateria ficar na mala eu puxei um diretão por aqui pelo canto né e aí eu fiz a aterramento aqui no canto travadinho eu deixei esse aterramento só para os os sensores da futec certo e aí eu já tinha vontade de fazer um painel de relé novo aqui tá desmontado aí eu peguei fiz um painel de relé novo é eu vou tô terminando a elétrica mas olha como é que eu fiz eu peguei outra chapa de acrílico eu queria colocar um contact preto aqui mas eu não achei achei esse pedaço branco aqui aí eu cobri com branco e aí ó é um suportezinho bonito cara que ele fica encaixado um outro aqui eu vou mudar também tem um seguidor meu cara que fez para mim ele mandou para mim no insta eu vou procurar lá é para mim imprimir para mim colar aqui ó então coloquei provisório só não me tem uma idéia e aqui rapaziada são os relés da dn e vou até pegar aqui ó é um relé de acrílico que ele já vem embutido com fusível então mano ele já vem junto já o relé de 4 pin e outro ele tem um led aqui atrás ele tem um ledzinho aqui atrás rapaziada se vocês dão uma olhada ali é o led ali ó ele tem um led atrás que tipo se no caso ele para de funcionar a luz apaga então quando o carro aciona fica vermelho porque o led está acionado então se por acaso ou relé ou fusível queimar ou a luz apaga então você consegue ter visão aí eu fiz um furo na minha caixa de na minha aqui no porta luva aqui ó certo aí no caso o painel vai travar aqui dentro ó furei mesmo rapaziada porque o carro tem que andar com uma injeção nova eu tenho que arrumar um jeito de de ter visão porque antigamente não tinha como eu ficava no fundo e isso aqui encostava então não tinha visão se desse algum problema eu tinha que sacar os parafusos sacar isso aqui era mó trampo então agora vai ficar visível nem do porta luva como você já sabe a minha futec fica aqui também então fiz um furo eu fiz os suportes ali tá vendo os parafusos que tu vai encaixar aqui ó então é a futec ela vai entrar por baixo o painelzinho ele entra trava ali parafuso eu vou mostrar para vocês pronto depois que eu já tô finalizando aqui certo fiz com uns fios mais parrudos eu não economizei rapaziada ó só só esse só esse suporte vinho e esses relês foi 3 mil 300 reais rapaziada que eu gastei 300 conto tá entendendo isso por isso que eu falei ficar aqui eu não tenho miséria com esse carro mano ficar aqui eu faço para andar mano eu quero andar com esse carro e anda esse carro anda né então quero fazer esse carro voltar para rodar de novo aí ó linha 15 que é o pó chave para alimentar os quatro relé linha 30 positivo que depois já vou conectar os fios que estão ali conecta aqui negativo o negativo dos relês que alimenta bobina e bico olha a grossura do fio agora quero ver se vai ter falta de aterramento aterrei aqui ó parafuso original aterramento de lata eu não vou aterrar pela futec negativo fazer aterramento de potência colocado aqui então vai ser aterrar diretamente na lata do carro e é isso o que que falta aqui agora tirar os fios do que vai direto para os fios do bico bobina e os as filiais da vento em bomba então tem que mais um cinco fiozinho já era já vai estar ligado aqui é o nosso painelzinho de relé entendeu aí aqui já era aqui eu vou tirar todos esses relês antigos que funcionaram muito bem não posso reclamar de verdade então aí outro tem que trocar os relês eu tenho que colocar os ele certo porque os eles que vem aqui são os ele de 40 amperes eu tenho que porque os eles de bomba bico eles são os eles um pouco menor então depois que tiver funcionando eu vou tirar e vou colocar o relê acho que tem um de 10 outro de 20 eu não sei eu tenho que ver qual é que são os eles para cada sistema para mim só trocar só tirar aqui coloca um relêzinho que aquele relêzinho de gilete eu acho agora esqueci aí você coloca aqui conecta e fica tudo certo mano tem um fiozinho sem folga tudo bonitinho cara ficou muito louco melhor do que esperava ficou pequeno vai caber no painelzinho ali e vai ficar funcional entenderam então rapaziada é isso é porque que eu descobri o erro porque o carro deu um problema e já tava tudo desmontado eu do nada eu tinha um relê sobrando quero relê de buzina as minhas buzinas também ficava ligado no painel de relê rapaziada eu não ligo mais nada o painel de relê do carro de de injeção é só da injeção aí tinha um relê sobrando e eu tava com o carro parado eu vou trocar tirei o relê da bobina encaixei outro o carro pegou na hora aí quando foi um pouco andando mais um pouco quando deu mais um pouquinho o carro parou eu comecei a mexer nos fios e eu vi que o fio negativo tava muito quente e o carro voltava a funcionar mas depois para eu falei mano o problema tá aqui e eu pesquisando vendo os vídeos né no pai da internet que é o youtube eu vi que tava com problema na era aterramento então assim rapaziada é ó outra coisa importante também vou deixar importante aqui depois que eu puxei esse aterramento mais forte que agora não tem como dizer que não tem um aterramento bom que vem direto da bateria da futec para alimentar os sensores mudou o acerto do carro rapaziada o carro ficou mais acelerado porque eu tava vendo uns vídeos aí na internet falando sobre que aterramento pode travar bico é 80 por cento dos problemas de injeção eletrônica programável é problema de aterramento rapaziada então é aterramento mal feito então assim é a parte elétrica então às vezes você monta um carro aí de 500 cavalos você não faz um chicote decente um fio conforme tem que ser feito você pode ter problema lá na frente no começo anda mas quando o fio pega a mesma resistência normal que ele tem que andar se for um fio fino e não tiver chegando a potência certa para alimentar os relésia futec o carro não anda tá vai falhar o carro vai dar problema então rapaziada eu tô fazendo esse vídeo para vocês que estão montando a injeção isso aqui é para qualquer um né até para quem monta chicote de futec mecânico aí ó né tem que gastar um pouco mais um aterramento com aterramento é muito importante então eu mudei a posição do aterramento vou colocar aterramento dos dos relés direto na lata não sei se está certo mas eu vou fazer porque eu vi que tem muito painel de relé sendo vendido na internet e o pessoal coloca o aterramento na lata do carro desses relés de bobina e relé de bico certo porque isso aqui é potência mano isso aqui tá mandando potência para a bobina e para o bico eles consomem bastante entendeu então é isso rapaziada eu vou cortar o vídeo por aqui né mas aí ó se vocês quiserem tirar uma ideia aí ó isso aqui é um aquele que eu cortei para os fios passarem por dentro linha 30 linha 15 né esse painel de relé sem conta na mercado livre cara muito louco aqui então eu comprei cinco porque eu ia colocar até um a mais para porque normalmente pedem para colocar um relé para futec mas meu carro nunca andou e eu não vou colocar agora então vou deixar assim mesmo carro funcionou direito sem o relé que é o sol da da futec mesmo mas eu deixei aqui os principais aqui tá certo rapaziada então vou montar aqui porque eu tenho que passar uns fios de buzina que eu mudei coloquei lá na mala do carro é aqui também tem um fio também aqui que é para fazer as ligações aqui da suspensão ar que vai passar tudo por aqui mas eu vou mostrar para vocês o eu ligando o carro terminando de montar aqui né eu vou montar depois eu mostro para vocês eu vou ligar vou ver se o carro funciona fechou então é isso aí rapaziada vou fazer um cortesão aí no vídeo aí e qualquer dúvida mano chama no instagram no instagram sempre tá na descrição do vídeo aqui e aí vocês me chamem porque isso aqui rapaziada foi como é que eu posso falar isso aqui é aprendizado rapaziada a gente aprende errando então foi um erro que eu fiz por ter sido a primeira vez que que eu fiz mas eu tentei então a gente tem que tentar e fazer a gente tem que fazer se vai dar certo não sei mas a gente tem que tentar então o bom que como foi o que fiz eu sabia onde que eu tinha que fazer eu sei o que eu tenho que mexer então para escar aqui tudo que acontece a minha ideia e se Deus quiser agora vai ficar bom então vou andar com carro carro vai andar e eu tenho tomara que agora não tem mais problema de elétrica nessa injeção porque é tudo bem feitinho rapaziada às vezes você vê aqui ó ó a diferença do fio ó isso aqui é o fio do pós-chave ó a finurinha agora o fio que eu coloquei ó olha a diferença olha a diferença dos fios entendeu então rapaziada investindo tô investindo sempre visto nesse carro para fazer o do bom e do melhor e a ideia é essa vou tirar isso aqui antigo já me servia muito bem esse aqui foi uma adaptação que eu fiz porque eu coloquei um relé de 70 mas aí eu vi que não precisava pode ser um relé de 40 amperes mesmo com fusível mais forte ó inclusive eu aqui tudo marcadinho mas assim já até marquei para mim não me perdeu sempre marco para mim não me perder e aí eu já tenho que cortar os fios aqui para emendar aqui e para zerar isso aqui fechou então não economia economia no aterramento finalizando o vídeo aqui vou ligar o carro dando tudo certo aqui é isso rapaziada então bora logo mais eu mostro mais uma baseada chicote zinho finalizado ó tudo parafusadinho aqui atrás eu consigo virar porque aqui ficou meio justinho ó linha 30 parafusado linha 15 também todos os fios conectados também aqui é um papelzinho mano tentei tirar esse adesivo aqui do filme não consegui aqui tá tudo ligadinho os quatro ele certo negativo no canto e os portezinhos preso naquele também os e os relé antigo tão aqui certo conectei a fulltech então vou ligar a bateria lá e vamos testar o carro o carro tá sem água no motor porque eu tenho que fazer junto então não coloquei água mas para dar uma partida rápida pode ser vamos ver aqui vou ligar a bateria lá e vamos testar aqui vamos ver se a bateria tá com carga ainda peraí então rapaziada ó vou fazer um vou ligar e desligar o carro tá com a fulltech ligada aqui mas vamos ligar eu quero ver isso aqui funcionando estranho que o da vento unha não acionou ele atracou aqui e vamos lá vamos fazer um teste que ligar o carro lá e pegou estabilizou agora aí ó tudo funcionandinho agora quer saber porque o da vento unha tá caindo é tudo ali ó porque que eu tava entrando ligou vamos ver eu não vou ligar agora vou ver se eu coloco água ali aqui o carro tá sem água nenhuma e cadê e não pode queimar a temperatura cara e é isso funcionou então é isso aí rapaziada está funcionando então deu certo agora tudo funcionando tudo aterradinho tudo bonitinho agora vamos para a parte final aqui é a parte de da buzina que é da buzina esses terminaizinhos aqui que foi que eu fiz dentro e quando quiser sacar a caixa eu desconecto também que isso aqui vai ficar para a buzina para ligar isso aqui e pro e também para o compressor também que eu vou vou colocar um tic tac a mais aqui ó o compressor agora vai ficar direto aqui também com relé então é esse detalhezinho rapaziada e chato pensa num trampinho chato mas é isso rapaziada deu boa graças a deus o da vento unha vou dar uma olhada aqui é se o relé ele aciona somente quando a futec manda é o sinal né porque o sinal só aciona quando a 89 graus para mim esse carro aciona com 89 então o que eu vou fazer vou jogar água lá no sistema né e vou deixar o carro circular quando a 89 uma situação na vento unha que no caso eu acho que é quando aciona o relé é mais ou menos isso mas você pode ver aqui ó auxiliar de relé auxiliar de bomba né que faz funcionar a futec né todas as reações aqui tudo funciona direitinho aí eu vou ver se eu consigo hoje deixar pelo menos montado para vocês verem como que fica beleza vou adiantar aqui mas eu vou finalizar o vídeo seguinte eu vou colocar montado já no painelzinho de relé ali na caixa aí vou mostrar vocês como ficou o estado final mas tá aí rapaziada tem vídeo anterior no canal tem vídeo anterior no canal a gente fazendo é painel de relé como é que faz porque a ligação elétrica é a mesma e agora eu só refiz porque eu fui fazer é a melhoria nos fios ó a finura do seu rapaziada ó isso aqui era negativo ó olha como que eu fiz ó não eu tenho que mostrar mesmo a gente mostra ó isso aqui ó são os dois negativos e ficava aterrado isso aqui ó olha a finura desse fio rapaziada entendeu então olha aqui ó isso aqui fazia o negativo de dois relé só ele de bico e relé de urbina ó uma junção ó tô jogando os dois para esse fio fino e eu percebi quando eu mexi na ligação do carro eu falei mano aí eu fui olhando vendo os vídeos e tal e vi realmente que negativo pode dar problema então olha a finura de cada fio cada fio aqui ó eu tinha feito com dois preto mas aí o fio ficou curto aí eu encontrei um branco da mesma dimensão eu não lembro qual que é o milímetro desse fio mas eu coloquei um pra cada relé então agora tem um aterramento para cada relé aterrado na lata do carro ali ó quero ver agora tem problema de aterramento pode ver ó aterramento de bobina e aterramento de bico tá vendo aqui o branco e o preto então é isso rapaziada o fio da bobina é um fio grosso que eu coloquei os bicos não precisa ser tão grosso também da ventoinha também é um fio parrudo acho que da mesma dimensão que aquele outro ali e o fio da é uma bomba então é isso rapaziada eu só não gostei muito esse fiozinho muito sabe curvinha bem justa aqui mas tá tudo tá folgadinho tudo direitinho conectado os relézinho cara que painel de relé bonito hein então ficou top simples e objetivo fechou vou ver se eu finalizo o vídeo aí com o painel montado aí tudo bonitinho aí eu vou arrepiar aqui no restante aqui fechou rapaziada tamo junto é então rapaziada é isso aí tá no escuro aqui ó que a minha lâmpada acabou queimando mas aí ó aqui só aqui só sobrou os fios da buzina de caminhão eu vou fazer um outro vídeo vou fazer um outro vídeo aqui é explicando para vocês o que eu aprontei botãozinho ali ó quando tiver tudo funcionando eu vou mostrar para vocês aqui ó então coloquei um botãozinho extra ali para buzina de caminhão é aqui são os fios também né faz a ligação dela eu tenho que testar isso aqui é tipo os conectores que eu fiz para conectar aqui ó que fica lá na centralzinha dos botões que ficaram aqui dentro que aqui agora vai ficar um uns um botãozinho um tic tac para ligar isso aqui que é para ligar o carregador um tic tac é para ligar a buzina liga e desliga a buzina de caminhão e esse outro tic tac aqui vai ser para o preço para suspensão então vai ser para desligar o conector lá da suspensão beleza então é isso rapaziada é raiz mesmo aqui não tem frescura não aqui ó a lâmpada já caiu então é isso é se inscreve curte compartilha rapaziada deixa um like com o monstro aí eles não gancho aqui ó é agora minha ideia que fique bom né que ação toda nova negativo bem feito fiação pós chave a linha 30 também top também entendeu naquela hora que vocês viram carro funcionou aí agora tô atrasado tem que trabalhar então é isso tirar o resto da bagunça vou tirar depois porque tem muita bagunça então deu tempo de fazer tudo que eu queria fazer de elétrica no carro aqui eu só preciso testar que eu preciso saber qual que é o fio da buzina mesmo que eu não lembro qual que ligar na buzina e qual que vai que tem um aqui que que não tem utilidade e fazer os acabamento né colocar lateralzinha tudo bonitinha colocar as lateralzinha aqui do carro e já era beleza próximo processo do carro aí é mandar para mecânica para ver essa parte do motor da parte de cima aí deixou então rapaziada agora próximo vídeo tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí